Sim, sim, eu também acho Eu não vou discordar, me permitir discordar do Rodrigo Eu acho que A maior parte do tempo nós somos superiores E criamos as melhores chances Como o Atlético teve uma bola no travessão Uma bola, um chute no travessão Que ficou ali, não sei se Um pouquinho pra fora ou em cima da linha Dá a impressão que Tivemos mais perto do gol, mas acho que a gente esteve mais perto de fazer o gol Criamos mais, tivemos vários contra-ataques Quatro contra três, três contra dois Não tomamos a decisão certa, muitas bolas chutadas Passando perto da trave Temos várias vezes ali de fundo na hora de fazer o cruzamento A bola se batia no adversário, mas eu acho que O Goiás produziu pra vencer o jogo Mas eu não acho que seja um absurdo empate Eu acho que assim Qualquer uma das equipes poderia ter vencido Final do jogo, só a gente ficou um jogo de Trocação franca, dois times Transição, transição em cima de transição Todo mundo querendo ganhar E eu acho que isso aí tem que se enfatizar, nós não conseguimos vencer Mas em nenhum momento Nós abrimos mão de tentar a vitória O Goiás atacou até o final do jogo, buscando a vitória Só que tem um adversário organizado do outro lado, que dificultou E às vezes a última tomada de decisão não foi interessante Abrimos parênteses aqui pra pedir pro pessoal da administração de Serra Dorada Que molhem o gramado O Goiás é uma equipe rápida O Michel é extremamente rápido Hoje enfrentamos uma equipe que os dois zagueiros não são tão rápidos São ótimos os zagueiros, mas não são tão rápidos E a bola tava enroscando no campo que não foi molhado Não sei o porquê Então só pedir que eles tenham esse cuidado aí Porque a nossa equipe e minha equipe jogam em velocidade Então o gramado rápido nos facilita Mas não deixamos de ganhar por causa do gramado Pela boa performance também defensiva do Atlético Eu acho que o Atlético finalizou a primeira vez o nosso gol com 31 do primeiro tempo Até então nós estávamos donos absolutos do jogo Então por isso que eu discordo do Rodrigo É lógico que eles tiveram as suas chances, é normal Uma equipe que busca a vitória se expõe A gente acabou se expondo Tivemos vontade de ter algumas chances, mas Eu queria sim ganhar o jogo Eu acho que a gente produziu o suficiente pra ganhar Mas eu não acho um empate nenhum absurdo pelo que foi a partida Acho que foi questão de três minutos que a torcida começou a pedir A gente fez duas substituições A gente trocou o Maroni pelo Giovani O jogo acabou se apresentando mais pro Giovani Que a joga deu jogar bem entre linhas A gente tava vendo o espaço ali e entrou bem o Giovani E o Léo Senna por uma necessidade que ele pediu pra sair Então a gente só tinha mais uma pra fazer Eu não poderia imediatamente fazer a terceira Porque daqui a pouco o Daniel Guedes tava relatando um pouco de cansaço Sente alguma coisa, fica um a menos Ou fica uma equipe desconfigurada Então acho que é coisa de dois, três minutos que a torcida começou a pedir Eu acho que três minutos depois a gente colocou Mas assim, a gente tem que colocar na hora que a gente acha que tem que colocar E se a gente achar que tem que colocar Lógico que a gente respeita o torcedor Sabe que o Rafael Moura foi um ídolo aqui É um ídolo aqui do Goiás, né Teve grande passagem, tem treinado bem, como você falou Tá em condições de nos ajudar Só que a gente tem que ter equilíbrio pra não colocar Não se preocupar só em agradar o torcedor E às vezes terminar o jogo com o jogador Em uma condição não tão boa Ou com a equipe desconfigurada Pra algum atleta não poder fazer aquela função que tá determinada Mas assim, de imediato Mas fiquei feliz, uma satisfação imensa Não esperava o grito da torcida logo assim, de imediato Mas fiquei feliz demais Cheguei até a me emocionar Porque são nove anos E esse pouco tempo que eu fiquei sem jogar futebol Então mexo muito com o emocional Mexo com a minha família Muito feliz pelo grito Com responsabilidade boa E muito gostoso Poder ter essa confiança do torcedor Pra ter certeza que eles vão ter um jogador Que entende bem o que o torcedor quer O que o clube quer É um jogador muito identificado Com o clube E tudo que o torcedor quer É o que eu quero também É um Goiás forte É um Goiás aguerrido E um Goiás nas primeiras posições É um Goiás se�verage zoológio que tu andes Porém É um Goiás E um Goiás É 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 um Goiás